Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho-vos falar sobre como é que nós podemos proteger com óleos essenciais, a nível energético. Mas antes de mais, quero aqui referir uma coisa, que por vezes o maior inimigo até não são as outras pessoas, somos nós próprios. Através dos pensamentos e das nossas crenças limitantes, isto é-me a referir ao quê? Por exemplo, se nós pensamos que o outro nos pode afetar de algum modo a nível energético, isso vai-nos afetar, porque nós já temos uma crença que nos ajuda a vivenciar isso. Ou quando temos pensamentos negativos, isso também vai baixar a nossa energia. Isso não nos ajuda a viver o melhor de nós, não nos ajuda a viver aquilo que nós desejamos, que é viver a alegria, paz, amor, as coisas boas da vida. Pronto, basicamente é isso. Mas agora vou partilhar convosco... Ah, e antes de mais, quero só vos dizer que existem outras técnicas que nos ajudam nesse aspecto, é nós mudarmos os nossos padrões de pensamento, através de meditação, através de afirmações, através da ajuda também de óleos essenciais que nos ajudam a mudar os padrões de pensamento e a nossa energia também, não é? Para alegrar, para elevar a nossa vibração. Mas eu hoje também vou falar sobre alguns óleos que vão nos ajudar a elevar a nossa vibração. Mas pronto. Agora, começando pelos óleos que nos vão ajudar a proteger energeticamente. Vou já começar aqui por dois, que é o Purify, que é ótimo para fazer uma limpeza ao nosso espaço. E vai ajudar a retirar as energias negativas aqui do espaço. Depois temos aqui o Lemon Grass, que é outro que também ajuda a limpar o espaço e a libertar das energias negativas. E como é um óleo cítrico, claro que vai trazer alegria e boas energias. Depois tenho aqui o Orégon. Tenho aqui o Orégon, porque o Orégon ajuda-nos a desapegar de situações, de relacionamentos, de trabalhos que não nos servem e que por vezes podemos estar apegados sem sabermos. E isto vai nos ajudar a ter coragem para libertar todo esse tipo de situações. Eu já usei e funciona. Depois tenho aqui o OnGuard, que é ótimo para nos proteger. Portanto, protege a nível imunitário, né? Fortalecer o nosso sistema imunitário e também vai ajudar a fortalecer aqui a nível da nossa aura, da nossa energia. De seguida tenho o Malaleuca. E o Malaleuca ajuda-nos a libertar todos os tipos de vampiros energéticos, seja em estado físico, não é? Seja através dos relacionamentos, seja a nível espiritual. Vai retirar toda a nossa energia que não esteja em sintonia connosco. E além disso, vai-nos ajudar a perceber como é que nós deixamos que outros nos vampirizem, seja através do nosso tempo ou que querem aproveitar a nossa energia e os nossos talentos, por exemplo. Portanto, eu já falei sobre o conjunto destes dois olhos, não é? Foi o que eu usei inicialmente, quando eu só tinha o kit dos 10 olhos essenciais e funcionou muito bem. Foi aí que eu percebi que eu era realmente bastante empática. Empática é uma pessoa que absorve as energias das outras pessoas. Tanto que os olhos essenciais também nos ajudam a tomar consciência de muita coisa. Como, por exemplo, eu não sabia que era assim tão empática. Depois tenho aqui o Terra Shield. O Terra Shield. Eu adoro esta mistura de olhos essenciais criado pela do Terra. Tem um cheirinho mesmo bom. Então, tem também baunilhas, cheira mesmo bem. Eu adoro. E também dá para ser utilizado como prum, por exemplo. Mas este aqui, além de ser um repelente de insetos, também vai repelir as energias tóxicas, as energias negativas. Portanto, é maravilhoso. De seguida, tenho aqui dois olhos essenciais que, além de nos proteger, vão-nos ajudar a sentir seguros. Está bem que todos os outros olhos, ao reforçar, não é? Que é a nossa energia, claro que vai-nos ajudar a sentir seguros. Mas, falando aqui destes dois, tenho o Frank Incense, que é o Rei dos Olhos, que é maravilhoso, que vai-nos ligar ao espiritual que existe em nós. Vai-nos ligar ao nosso Pai Divino. E, assim, vai-nos também trazer segurança, como se nós tivéssemos e temos. A segurança, a proteção de um Pai Divino. Do Pai Divino. E, a Mirra. A Mirra vai-nos ajudar a ter segurança de uma mãe. Em que vamos também sentir fortalecidos e abraçados pelas mãos de uma mãe protetora. Por isso, são maravilhosos. De seguida, tenho o Diplu, também uma mistura de óleos essenciais criados pela Duterra. E que este vai-nos ajudar com as nossas dores emocionais. Tanto que ajuda com as dores musculares, não é? E articulares, também ajuda com as dores emocionais. Tanto que, sabem quando vocês estão a se sentir muito cansados a nível energético, a nível emocional. Este vai-vos ajudar a reforçar a vossa energia. Vai-vos ajudar a não se sentirem afetados pelas opiniões dos outros. E, às vezes, as opiniões dos outros entram dentro da nossa cabeça. E, tornam-nos confusos. É isso também que faz o vampirismo energético. Torna-nos confusos. Porque deixamos entrar energias que não são nossas. Digamos assim, não é? Porque nós somos um espelho do outro. Mas, ficamos ainda mais baralhados com a nossa energia, com a energia externa. E este vai-nos ajudar, além de restaurar a nossa energia, vai-nos ajudar a ganhar força. A não procrastinar. Nas situações por causa da gente procrastinamos devido ataques energéticos, não é? Que não nos faz seguir com o nosso caminho, por exemplo. Com aquilo que nós queremos. E vai-nos ajudar a não sermos influenciados pelas opiniões externas. Sabem quando vocês ouvem qualquer coisa de outra pessoa e que vocês sofrem imenso, que vos magoa tanto? Vocês conseguem, com o instalo essencial, proteger-se disso e sentirem-se mais seguros e mais conectados com aquilo que vocês pensam. E não com o que a pessoa pensa sobre vocês. Não sei se me fez entender, mas pá. E a seguir, também tenho aqui o Yeropon. O Yeropon é maravilhoso. Ele vai-nos facilitar um escudo energético. Tanto que eu alio muito este óleo essencial, a Orquãs Miguel. E vai-nos ajudar a fortalecer a nossa energia. A dar-nos força. A percebermos a diferença entre a luz e a escuridão. Eu adoro este óleo essencial. O sentimos mesmo em segurança. E já que estamos a falar de vibração alta, de ver a diferença entre a luz e as sombras, a escuridão também temos aqui, este que é maravilhoso, o Salubel. O Salubel também vai-nos ajudar a distinguir todo o tipo de energia negativa que não faz viver o melhor de nós. E aliarmos-nos à luz. E já que falo em luz, há um óleo que eu também quero adquirir. Ainda não tenho. Mas esse óleo é maravilhoso. E tanto que eu no início disse que ia falar de óleos essenciais que elevam a nossa energia. E estou a falar da melissa. A melissa é um dos óleos com a energia mais elevada. E que vai-nos ajudar a ver a luz. A luz dentro de nós. A luz no nosso caminho. E ao sentirmos em luz, claro que nos vai proteger. Vai-nos ajudar a sentir seguros. E vai-nos ajudar a retirar do nosso caminho tudo o que não esteja em sintonia com essa luz. Portanto, esse óleo essencial também é maravilhoso. E eu vou adquirir também. Depois tenho aqui um óleo essencial também para elevar a nossa energia, que é o Rose. O Rose, que é também um óleo essencial de energia mais elevada. E que nos alia ao amor. Ao amor. E quando nós estamos com uma energia amorosa, com a energia do amor, claro que vai levar a nossa energia. E vai afastar a negatividade. Para afastar a negatividade, também temos aqui a mistura de óleos essenciais criados pela Duterra, que é o Elevation. O Elevation é ótimo para nos retirar do fundo do poço. Quando nós sentimos mesmo mal a energia negativa, seja com os nossos pensamentos, seja com o dos outros. E vai-nos ajudar a resgatar alegria, felicidade, tudo o que esteja em sintonia com a nossa melhor versão. Com a energia positiva. E pronto, meus amigos, aqui eu vos deixo alguns óleos essenciais para vos ajudar a proteger energeticamente e a reforçar a vossa aura, o vosso campo de energia. E pronto, se vocês também gostaram deste vídeo, eu agradeço que coloquem um gosto. Que subscrevam o canal se ainda não são subscritores. E se este tema dos óleos essenciais está em sintonia com o vosco, como eu também, se vocês sentem-se em sintonia comigo. E até ao próximo vídeo, mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão. Tchau! Até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus